Olha, eu já ri hoje eles, eu antes de não ter aquele vídeo do CS, e fui ver a conversa deles a chamar a gente de chateres. Ei, só que eu trebo a parte, mano. A gente lá ri, caralho, de fogo, assim, tem que meter o som, mas era um barulho do caralho, mano. E a gente tá rir agusado a eles. Tudo, então, já vi tudo. Conta os chineses aí, tá lá, espera. Ah, chineses, hein? Chineses, chineses. Olha o que me deu uma pra cá, acho que é muito forte. Pode não ter nada. Ah, vai-te a foder, mano. Vai-te a foder. Olha a campada de sniper, ninguém sai daqui. Vou buscar-te mais. Parque eu a roxar o céu. Ei, China, get the fuck out, China. Ai, a roxar o céu. Eu gosto de levar aquele bloco aqui ao princípio. Tentamos pra ganhar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ai, 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 isso aí. Andamos a volta. Mulher da puta. Parece-me que não, Zez. Eu não sei. Acho que era bom abandonarmos, vamos continuarmos. Não dá roxar o céu, Zez. Da maneira que ele segurou pra mim e da maneira que ele se baixou, não sei, Zez. Parque eu a roxar o céu. Parque eu. Um dos maiores, mais ou menos. Até com um só ver banana. Também vim pra trás. Ah, sem medias. Não, eles não vêm, Zez. Façam forte. Eles gostam competitivo agora que agora disse que nunca saísse. Não é por iii, Tommy. Nem por iii, Tommy. É uma coisa. Bora Bora, Zez, Bora, Bora, Bora. Bora, bara. Não pára, não pára. Não pára. Eles vão pegar um K2, sério? Não? Não há, não pára. Ah, a granada! Preciso! Preciso de ajuda! Entrem, Zé! Entrem! Zé, se tivéssemos entrado no smoke, tínhamos... Precisava lá outro smoke, Zé. Não, não precisava. Se tivéssemos entrado os três, davas-a. Entrei, eu morri. Eu fui atrás de ti, estávamos só os dois. Fui o primeiro a morrer. Ah, fui logo o segundo. Ainda tirei a vida a um, sabe? Ah, vi tudo. É para jogar com calma estes gás, não é? É, estes gás é com calminha. Estes gás estão a ouvir música, estão... Muitas Ns. Muitas Ns. Tão melhor, está tudo bem. Já está tudo aí a dar num... Orzeiro, não é? Aqui a área do Orzeiro, não sabes? Aí! Dois banana, dois banana. Tá a soro, tá a soro. Tá a soro, tá a soro. Boa. Caracas. Tem a bomba, tem a bomba, tem a bomba, tem a bomba. Aí está um, lá está um, lá está um. Ah, oh my god, demorou muito tempo. Estão nas costas? Tá... Está a metade da vida, está atrás do carro. Está nas costas, está um no carro. Está um logo à direita. Logo à direita. Não podemos morrer assim ainda. O que? O que? Ah, eu disse, eu disse. O gajo... Eu vi o gajo a esconder-se. Ah, ah, o gajo. Não sei se senti, poxa. Tem um homem. Está vindo. Está vindo. Ele tem 1.500 dólares e sabe o gore. Está vindo. Hum... Aham... Oh God. Vamos embora. Calma pessoal, isto é um piso round e não adeus. Não é, eu acho. Se a gente terem aqui 7 rounds, estamos... Não desanimem já. Não desanimem já. Não, 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 não. Uh, ok. Vocês não podem fazer nada. Pistolas, contra armas... E aí, ô Silvio, se quando puderes. Podemos começar a dizer. Não, mas... Podemos dar a volta. Hum... Easy win, já. Easy win. Estão roxar. Estão roxar. Estão roxar. Eles pensam que estão roxar, mas não estão. Estão indo para um homem. Não, não, pensam. Calma, calma. Faça um logo um bocadinho. Está aqui um dentro. Pegamos uma arma dele. Está aqui um... Secure-me. 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 Aí. Oh my god, não pode ser uma tífera. Vai, cruxar. Fica aqui um dentro. Está aqui um dentro, tá aqui um dentro. Cuidado. Ah, matou-me. Tiles, costas. Costas, estamos todos lados, hein? Estão todos lados. Estão todos lados. Na sério, mano. Estão todos lados. Estão todos lados. Ah, o Cris. Aparentemente entalados. Temos que ir para cima do homem. Este Cris está a jogar outro jogo. Estão indo, estão indo. Ah tá, o Cris está a jogar parte. Caramba! Caramba! Tinha que esse puta mal saiu. Deu-te logo. Limpou uma galinha. Psss. Top. Bora lá. Bora lá. Bora que não elas, hein? Bora? Calma. Não estou a acreditar muito nessa situação, mas... Já, já vi que o Chines foi a jogar a bola. Eles estavam a jogar um bocado a bola. Eu quando vi ele a mexer-se e abaixar-se, disse logo... O gajo é muito anilho. Este gajo é tom. É, é. Isto é AK. Ah, é. Eu vi lá. O gajo é AK. A capa-gold. Rashed. Motherfuckers elite. Crepei, quer dizer. Passa um. Rashed. Porque eu agora também não venho daqui muito. Que eu sou o Marelo. Pôr-se. Só me queimaram aqui. Preciso de pôr aqui, banana. Ah, o Marelo. Matou-me, hein? Não dei-lhe 3x. Ele deu-lhe 6x. Entrou, entrou. Está em buraco, está em buraco. Areia, areia. Areia, areia. Areia, areia. Ok, areia também. Está bem. Está bem. Está bem. Que timing. Que timing. Perfeito. Perfeito. Está um não. Está aí, está aí. Está outro, está outro. Está um. Estou chegando a ponto também. Eu não o matei. Ah, eu quero. Será que está outro lá no fundo, olhar para cá, né? Ah, está, está, está. Deve-te recuar, eu não sei. Deve-te estar aí. Ah, passa por trás das costas. Ah, está. Uh, e tá bem. Quebra é um... à minha espera. Este? Aham. Este é um bocado... Marelo, não sei. Eu sei que a gente até vai andar ao outro lado, né? O que é o emprego, não sei. Olá, não entendo. Este é um que é um single. Davas single, me matavas. Pois era, pois era. Pois era. Traz as balas, ô Denis. Traz as balas para a Ronda a seguir, Denis. É mais uma. Só temos a ganhar este, senão vamos ver aqui na próxima. Ganhar este. Vamos é, querido. Eu sei que estão a se dar bom baguagem. Fua. Que inteligência, irmão. Eu dou-lhe um bom momento para ele ficar irritado, porque eu gosto que ele fica irritado, irritado, irritado Espera aí galinha, estás no meu caminho maluca Pô, ele se marcou-me logo aqui, Zé, já as metem uma granada do crax aqui, mano Olha, 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 olha Está avançado? Está avançado? Aqui não Aqui é uma sniper na descalda, só quem quiser Ui, está a disparar para cá, mano, no meio do smoke, eu apareci por trás da... Está a spamar, Zé? Está a spamar, Zé, és maluco ou quê? Estás tiros todos em bico, Zé, não tens outros pontos Ah, está bem, nem tens hipótese, esquece as balas que ele manda, bichê, pá, que rol-se Matem-se, Matrix Fux, se me esquece Bem, muita atenção não, Rick Este tiro vai ser muito complicado, Otomi Mas é isso, ainda por cima agora, ainda pior Aí, ô sniper, ninguém te chamou a conversa A gente tem que fazer três ou quatro jogos para a carreira Boa Três ou quatro jogos É Quando depois há a QT vais dormir Ah, não Ei, meu Quer ver se ganhava jogos hoje? Ele está no T-Spawn, está no T-Spawn na janela Shhh, deixam avisas, acho que a gente sabe que ele pá Está no spawn do Tiago Aí, à direita, Denis Está na esquerda, Siles Não dá nada Por onde é que eu tenho um sniper? Ah, querem guardar arma, ok, ok Tenho o Siles Isto é o quê? Estamos empatados? 14-14? Está muito feio, quer dizer Siles, morres Então, nos para Paz, meu Siles, como é que está? Onde é que Siles? Onde é que Siles? Está no caso morto esse cara, está resistente Vês, 19 segundos, tenho que ir para a bomba Olha aí, Sile, olha aí, Sile Estás não é capaz Estás não é capaz Estás não é capaz? Apanha a W, apanha a W Estás ali onde... Onde apanhaste a bomba 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 Ah, segui ganhamos Ah, segui ganhamos Esquece Eu vim a ter apanhado a Sniper Segui ganhamos Tu não matas nunca a Sniper Zez, estes cá estou a matar um bocadinho Vocês vão se lixar mais os vossos rancos de gol Do meu da merda Vocês não joguem a merda Isto é Gecko agora? Agora é Force É Force que é para depois não ter as 17 rondas e meio Ah, já fiz Já fiz Se é Force eu vou fazer Force Ah, meu Deus Não ganhas não Não te esquece Tudo o que tu viste até hoje Ah Com um pink 140 Ou o roxo ao chão Mata todos Como é que é possível? Ah, roxo ao chão Ah, eu vou para o chão E depois há aquele homem que está ali Bora, 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 bora Mas foi no QB? Ah, Zez O gajo vazou, não é? Eles pensam QB, eles pensam QB e nós vamos A Ah, tá bem Não venha uma história, ah Não, eu entrei aqui e não fiz Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí E não é bem, caralho, sou zoom E não estava ninguém na frente Já tá aí bomba Vai, 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 vai rápido Bora, bora, bora E aí Eu estou dando smoke Já estão gajos a fazer backup no A Cuidado Vão fazer backup no A Vão fazer backup no A Eu estou dando granete Granete Eles rodaram para ver Vai, Rick, vai rir pelas costas Ele está a passar já no CT Certo Vai ticho, chicha da moscas É uma, isso é uma.. Eu tenho Eu tenho O acilso O que é que tem um acilso? Onde eu estou? Aqui a esquerda Pode vai por Deus Isso, esse cara tem uma comunicação do caralço Ah, ah É o que vem da esquerda, Dennis E ele está Vai Olha, olha Vou os chão Vou os chão já estou Por causa de não ter mania, não é? Zé, os gás estão numa comunicação do caralho, viste que matei um e já estava a stampar a minha espécie. Ah Zé, o gás já é código morso, está aí uma sniper aí. Não tenho nada. Para mim é sniper? Não sei, para vocês é que são. Zés, vamos tentar B, mas O, Zé, B ou O. B ou O, está lá atrás, eles ficam Zé, acreditem, eles vão ficar 2 ou 3 em B. Zé? Oh meu Deus, vou-no para A mano, assim é complicado. Zé, agora fui para abrir em P, vem ver o cara. O B ou os ficas, ou os QS. O chão já foi. O chão já foi? O chão já foi sim. Eu vou lá então, não está ninguém, né? Eu creio que já ficou estendido aqui, aliá, vazia. Caralhos, mano. Como é que é? Querem rodar B ou vamos sempre A? Agora? Não sei. Vou fazer aqui o barulho, vou fazer aqui o barulho, para ver se eles vêm. Está aí, oh Chinoca, não me metas a gente a limpar. Olha, olha, está aqui um, subir. 3, matem-se, gachos fortes em B. Gachos fortes em B. Bora, 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 Bora. Mas hoje... Rápido, 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 rápido. Cuidado que a coma. Ah, está lá um, está lá um cabrão, smoke. Ah, vou meter smoke. Vai indo pro, e smoke. Gachas um boost. Talvez por cima da smoke. Ui. Vamos, 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 vamos. Está à esquerda. Está à esquerda. Preciso entrar. Ai, Jesus. Mas é da esquerda, da esquerda. Ah, my God. O gajo estava à esquerda. Onde é que ele está? Está à esquerda. Está atrás de Barris. Barris esquerda. Barris esquerda. Está no CT. Dá tempo. Não vai, mano. Viper, Zé. F***. Arrasou uma orelha à esquerda. Ui, não dá. Vai fazer o quê? Estava um stop para assistir dobras e tal outra coisa, mano. Não há muito tempo, Zé. Eu pensava que você já estava dentro. Não dá, Zé. Eles não deixam. Eles têm um tiro bom, Zé. É um gajo joguista há 12 horas. Smokes para cima dele. Não, é preciso ter smokes. Porra, só tem 200 tins, Zé. Zé, eu já te avisei. Se fizermos old todos, não vão morrer a A, B, a gente entende. Old, old, que eles vêm a meio picar. Acordei-te ou como vos digo? Eu estou a pistol. Portrejam-se que cai uma granada logo. Cai uma granada já. Vai ter uma granada já bem metida. Olha, esta é ela. Viste? Tirou-me 1%. Viste? É avançado muito sozinho. Mas bem, mas bem. Bora, bora, Zé. Vem, vem, vem. A vossa espera é morto, caralho. Com a vossa espera é que eu for doido. É isso, é bem jogado. É bem jogado. Não, não. Vão matar para fora. Podem defender fora. Não deixaram armas para a gente. Está, está, está picado aqui, obras. Está picado. Picado é choque. Caraca, esfolhou um botão. Como é que é possível? Está outro obras, está outro obras. Outro obras. Ui. Vou jogar um lacón. Não se mostra. Está outro 2. Está lá. Está, 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 está atrás de cá. Ah, filha da mãe, mano de sniper. Filha da mãe, cabra. Ah, não te mostra, não te mostra. Não, não te mostra. Não, não te mostra. Escondo, não te mosto, Zé. Tem que sair daqui. Pira-te, pira-te, salta. Não tens nada, morres daí. Vai, vai, vai. É nossa, é nossa, é nossa. Ai, Zé, como é que lhe dá um tiro? Oh my god. O que? Era o Banana para tirar a arma, ô gás. A China está lá? Isto é um bocado complicado, não está, Zé? Está complicado para o nosso lado. Está acessando. Zé, mas o Carvita, vindo de B, consegue. Eu acho que consegues mais B do que há, mano. Não sei. Ah, vai, já estão sempre dois, três. Normalmente. Se conseguimos matar o braço também. O Crazy entrou bem, entrou sozinho. Por sorte ele matou, pessoal. Não bate, ficámos da merda na mesma. O Crazy é que se apoiou da anterior. Não ficámos todos para trás, mano. Cuidado a granada, cuidado. Deixa. Cuidado a granada. Agora entrou no Smoke, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. É aguentar, é old, old, old. Cuidado, Passos, Passos. Vê costas, Amara. Não façam passos. Não façam passos. Não te mostres a bomba, Rick. Mas terás pedido bomba já, Rick. Ah, é? Ah, só. Já tenho a bomba, já. Voltem no carro. Eu acredito que já voltou a palhaça. Ah, não é. Eu vou ficar aí para fazer brigas. Vão puxar aqui, vão puxar aqui. Ah, meu P. Caiuto. Não vi, não vi, Street. Estou chegando. Oh, meu Deus, f***. Estes gajos são muito caras. Estes gajos são muito caras. Estes gajos são muito caras. Estes vão puxar dois caras. Vamos puxar dois caras. Bora, bora, dá apoio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, era um dois. É muito, é muita, muita, muita carga, muita carga. Os gajos quando vêm, os tiros que dão... Esqueçam o B, por favor. Não, tá bem. Esqueçam o B, tá. Mas eu vou aí, cão. Vamos lá. Fazemos um forzinho por casa todos, não? O que é que achas? Não. Gol com pistolas? Com calma, deixe. Com calma, com calma. Com calma, com calma. Vamos roubar armas. Teste, temos um homem com sniper, mano. O que é que eles podem participar lá não abaixo? É preciso. Pumple. Vamos aqui para a casa. Pumple, Lopes. Contigo, Silvio. Por aí tem um meio puxar, meio puxar, meio puxar. Já morreu, morreu. Taca o outro, taca o outro. Colixem a arma. Boa, pô. Tira a arma, tira a arma. Tá, tá. Eu acho que pronto. Eu mando a banana. Calma, Tom. Como é que isto está, Zés? Conseguem começar a entrar aí pela casa? Posso entrar? Mas estão na escada. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá um navio na A, mano. Não, não, não. Bora, bora, bora. Tá por baixo da casa. Tá aí, tá aí, tá aí na porta. Ele foi à porta. Foi ao meio. Ih, dá-te. Como é que é possível isso? Tá aí, tá aí, Rico. Vai aparecer sniper. Rico, não te mostres. Vai aparecer library. Vai aparecer library, cuidado. Não te mostres. Tá, tá, tá. Ele tá, ele tá. Não, ele tá. Deixa eu vir. Vai aparecer aí, Rico. Vai aparecer aí, Rico. Vai aparecer aí. Oh my God. Ah, estava bloqueado, mano. Eu vi, Zé. Atingi-lhe uma vez. 10%. Foda-se. Juro-te. Eu fiquei preso. Eu pensava que estava numa cena para tia escapar. Porque eu sabia que ele ia picar e eu vazava. Estás a ver? Não me preocupe. Não me preocupe. Tá, às vezes eu não vi. Há vezes, às vezes convém pensar um passeio. Não. Só estava dois gajos vivos. E ia matar e um na baía. É que não estava. Um na baía. E eu não. Mas vocês deviam ter entrado logo. Entrámos, Zé. Entrámos, oh crazy. E vim ter a nossa boss e fui o primeiro a entrar. E íamos entrar ali com calma, crazy. Iam olhar para cada lado e matávamos aquele gajo. Fale-me. 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 Abre-me. Foi dois Bives. Fale-me hoje um na B. Deixa outra a A e uma B. Fale-me. Abre-me! Fale-me! Estava ali Supply. Fale-me. Fale-me de Abre-me. Fale-me de Fale-me de Estava ali jojo. Eu estava lá esperando. Um aqui per Calma , andava de na casa. Fale-me de Casa? Estavam andando dentro da casa. Estou dentro de casa. Vou entrar. Cuidado tem este corredor de A. Corredor de varanda sniper. Sim. Está aqui, está aqui. Boa, boa. Boa, boa jogada. Mas vai cá para aqui, se quiser. Alguém, se quiser mais... E Ed, meu. Está o Stryper, está o Stryper aqui. Acho que deves poder entrar aqui, Crazy. Acho eu. O Dennis, sorry. Avanço sem problema. Estava atrás do pilhar, debaixo da Shinsh. Estava lá. A sério? Foi de peito. Estava lá, está aqui. Estava lá? Está bem, eu sou burro. Estava lá. Meu Deus. Fui pra respostar. Acho que é Labory. Acho que é Labory. É Labory, Labory. E o Sniper? Não piquem, não piquem, não piquem, não piquem, caguem, 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 ele tem que vir buscar asas, ele tem a bomba para difusar. É que era a snap? Eu tenho uma que acabei de apanhar. Deixem-me passar a frente que eu estou com um bom spawn. Marcamos três rondinhas, é complicado, não é? Deixa-me ir, Crazy. Vamos marcar mais. Ou vais tu? É gola. Vamos, vamos, vamos. Fazemos o mesmo? Vamos, 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 vamos. Mas, pai, para uma Ronda 10 temos que surpreender B, Zé. Com calma, vamos avançar com calma. Então vai. Uma Ronda 10 temos que surpreender B, não é agora. Não, não. Vamos sem asas, tenho que chegar a posição. Ações avançam, ficamos... Depois quando vamos avançar, já tem a posição. Só vê ninguém no meio. Estou dando smoke. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha. Oh my god. O cabrão está lá. Está na casa partida. Quando sobes as escadas está à esquerda. Está lá. Está lá. Está de caçadeira. Está lá. Está outro sniper. Está outro sniper. O que é o sniper? Eu flechei esse. Não tenho na Bahia, meu Deus. Não tenho na Bahia, meu Deus. Não tenho na Bahia. Caramba, o sniper. A gente tinha entrado na banana. Tinha entrado logo. Está lá, está lá. Não vais agora, Tommy. Ele... Ele vinha a avançar por aqui. Nós estamos a fazer que barulho. Vinha a avançar. Ele estava ali parado por sniper à espera do qual. Como é que vinha a avançar? Sim, Zé. Mas estava a guardar a banana. Estou sozinho. Está no balcone aí. O balcone... Está a bomba, Zé. Vamos ver que está no balcone aqui atrás. Já temos o sniper equivocado aqui. O Tommy tem um caim baixo na esquerda dele. E eu tenho aqui um à direita sniper. Deve ter subido aí um. Tempo, temos de decidir. Temos tempo, temos tempo. Crazy. Vai, Crazy. Vai apoiar, Zé. É a única forma, mano. Não pode ficar para... Será? Vem, 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 vem. Ui, está um, está um. Crazy matou, matou. Ah, matou. Não matou, não matou. Não, não, não me esquece. Bora. Estão os dois na Bahia. Pega. Panta, planta, planta. Panta. Panta, panta. Panta, panta. Panta. Bem, Jato. Agora, calma, Zé. Panta, panta. Vá lá Faz pito, né? Ok Não é hipótese Cabrão Foda-se A bomba estava para eles, a bomba estava para a Seals, foi bem plantada É isso que eu estava a dizer, para esperar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, era para morrer É, achei enxigado Acho que não estava a coisa, não Pronto, mas a bomba foi bem metida pelo Tommy também, né? 4, Zé Se a bomba não fosse metida assim não dava Vamos lá Terem que comprar e gastar 5 mil É eu, Zé Como pontei, vamos Zé, fazemos mais uma A e subpreendemos B a seguir Ou não? Podemos tomar perto desta maneira Está onde é que... no quartinho outra vez Está onde o quartinho? Está? Está Dá para pôr aqui alguma cena daqui, não? Não Dá para fazer isso Eu estou a jogar Meu gajo vai mexer, parece que está a fazer essa pateada Estou a um no quarto, está no meio, está no meio Puxa Eu estou a jogar um do outro lá Cuidado com o senhor Está um quarto, está um quarto, está a chutar Ele está no meio, ele está no meio, nas escadas do meio, na porta do meio Tem que ser que fosse esse que o Rui que me tivesse morto É, foi estúpido Não, não, esse é o outro, eu vi, eu vi, eu vi, Zé Ui, está um ao fundo, Zé, estou fechado aqui Estou fechado aqui com bomba Com bomba Ele tem a mirar aqui, Zé Dica, eu estou a te ver meio Não, não dá, não dá, ele está-me a fechar de varanda, Zé Ele está-me a fechar de varanda Não consegues passar para trás? Já morri com o do moi, mano Matei, 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 matei Avança, matei, matei Está a dois na nossa voz Avançar, avança já, se quiseres Não sei como é que estou vendo o meio e morro com o moi É Sniper, Zé Ao teu frente, Zé, caí Aparta, apartamento, casa, casa Sou eu Casa sou eu Rui que dispararam para mim Sou eu, Rui que sou Cuidado aí Marquei, marquei, marquei Não pico Sniper Não, não, não Tempo, tempo, Zé Aparece aqui, cabrão, aparece aqui, cabrão, aparece aqui Eu estou vindo a estar Sniper Ui, a sério? Matou-me cá em cima? Fala, falta um, falta um Tempo, Rick Oh, meu Deus Fala, Zé, é de chão de pistola, mano Tomara-me automático Falta-me tanta skill, Zé Era só aguentar-te dentro atrás da pilar, Zé Não me preocupar Mas é, tive que esperar para vencer ali de costas e pá bom Ou me caga as possibilidades, mano Mas o que é que te interessa? Se eu não está a fazer Diffuse Se eu não está a fazer Diffuse Ah, tá bem, é verdade, Zé Falta-me skill, mano Não queres que eu faça o quê? Não é skill, Zé É pensar, é teres calma Sim, é pensar, já Falta-me horas de jogo, Zé Foda-se Foda-se Que merda, este rodo ficou sem minha, mano Ele matou um, é um extremo Um extremo, mas foi tudo Pá, éramos para surpreender B, mano Tem que ser a próxima B, lembra-se É a próxima B Bora, 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 bora Porra, estamos ao bem Ai, há uma que surpreender todos Mas é tudo Vou atrás de ti, Rick Ficas sem arma, fica bem lá Ah, tá bem Eu aqui no cavalo É um gajo, vem aqui, mata Vai-se embora É caçadeira, já Não há ninguém no meio No meio dos fumos, Zé Tá bem, mano É riscado, Zé Quando disparam, não falham Aí tens de meter fumo Mas o gajo à esquerda aí, ô Dennis É merda, é algo Vem, Dennis Pô, deixa um pouco de granada à esquerda Espera E merda, não deixa smoke Lá à direita, smoke Tem, tem, à direita Olha, olha, olha Olha, olha Está na escada Está na escada Está na escada Está na escada Vem, está a monstra, Dennis Por trás, vai, por trás Vem que a bomba é para ali, ô Vem Rodem, rodem, rodem Vai, 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 vai Não sei como é que falhei a tanta batida Está onde? Está onde? Está onde? Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Corre, man Corre, corre Ele está em CT Cuidado, ele está em CT Ele está em CT Ele está em CT Ele está em CT Que tanga Que tanga Que a mira em cima dele Está de rico Vê as costas, Dennis Eu não sei se é por aí Vê as costas Calma Vê e depois vai checar o mãe VCT Ele está aqui Ele está aqui VCT Vai ver Vai ver, Dennis Olha aí поступos Mentira Mas vocês viram? 떠�an呵 Que��ar Coi Não podemos mano Não podemos As pessoas têm que ser Que têm que ter superioridade Em relação aos adversários Não podemos ser nós Temos a fraqueza Porque nós temos Uma vantagem Que é boa A plantagem nos nossos pavérs Temos que aproveitar isso Eu fico ali preso na baúma e não sei o que fazer. Zé, B, 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 Zé. B, B, todos. Todos para surpreender, Zé. Todos. Todos. Aí, Denis. Obrigado. Todos deles. Não parem, Zé. Não podem. Não parem. Não parem. Não parem. É caveiro. Eu cheguei lá para me salvar. Vai para eu não morro, meu. Sério? Agora, desde nada. Vou desmocar CT. Temos que entrar, Zé. Bora, 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 bora. Fala o outro, Zé. Smokes, Zé. Smokes. Por que é que fazem as smokes, Zé? Fingiu muito em smokes, Zé. Não posso trazer 4 smokes, não. Pô. Não conseguimos entrar contra 2 gajos, man. Não conseguimos entrar contra 2 gajos. Zé, 2 gajos, man. 2. Nós fomos bem, fomos apoiados. Se tu morresses, já sabia que fazia aquilo. O problema foi depois do resto. Não houve ajuda e evitava auto-smoke já nas obras. Nós morremos logo ali dois com o primeiro Sniper, man. Morri logo eu e o Crazy. Zé, eu vou B. Zé, eu vou B. Zé, eu vou B. Zé, eu vou B. Zé, eu também vou B. Rick, vai pegar nada. Eu vou, tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem apartamentos. Anda logo a carnada para a banana. Eu vou respirar para o Micron. Cresce. 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 Vem aqui, ah, eles vêm ásias. Podem rodar já. Podem rodar. Quer dizer, acho que a bomba foi para B. Cresce. Cresce. Calma, 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 calma. Vamos lá. O que é que tu? A gente vai ver. Vamos lá. A bomba está na armada. A bomba está na armada. A bomba está na armada. A kill. A kill já? Ah tá, Zé, bomba kill aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ganha impulsão. Ganha impulsão. O que o f***? A bomba. Está outro, está outro. Está outro. Aqui só. Ganha impulsão. Ah, exatamente. Bom pisção round, pessoal. Bom pisção round. Uh. Uh. O que me acontece? Pá coinas, pá coinas! Pá coinas! P7zinha. Não facilitem, guys. Eles estão de pistola. Não queres jogar nada, Rick. Eles devem vir de pistola, guys. Ou A ou B. Ok? Não facilitem. Abram o olho, guys. Eles devem ir B. Cuidado. Rápido, rápido, rápido. Já estás atrasado? Ah, ah, ah. Já estou, já estou. É verdade. Estou me atrasado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eles podem te ver. Estão, 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 estão. Falta Zeste. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Está um gajo de apartamento, é meu. Não vi mais ninguém, não vi mais ninguém. Só vi dois. Zeste, regressa, regressa. Regressa, regressa, regressa. Regressa, regressa. Ah, está, Zeste, calma. Vamos botar não. Está a botar o boost aqui então. Não, segue, segue. Vou matar aqui um. Vou matar aqui, Zeste. Podem errar. É o último que está aí. Pô, sabe que estou com o Smoke na mão, com o Flash na mão? Está no meu cabrão, mano. Fui eu, fui eu, desculpa. Não, fui eu, desculpa. Fui eu fugir do gajo, fui eu fugir do gajo. Mandei o Smoke. Posso de qualquer maneira. Bora. Vale. Agora vou levar uma armazinha mais pequena, não? Vocês não têm a ideia. Vocês não vêm aqui, eles vão roubar-nos as armas. Zé, foi desmildo para esta merda, não é? Acho que sim, acho que sim. É, a ganda come back. Não, a neira que manda-se filho. Não, eu vou para o outro lado. Minha amiga, se estava aqui mais perto para passar, eu não vou dar uma bola. Como? Eu tenho outro Smoke. Estão dentro da casa. Estão duas dentro da casa. Estão duas dentro da casa. Estão duas dentro da casa. Vamos para a janela, vamos para a garanda, Donis. Metei um stun. Calma, calma, calma. Está o Donis, está o outro. Está o outro. Está o outro, Donis. Eu estou com vocês. Estou com vocês, Silvio. Estou com vocês, Silvio. Boa! Algt, ajuda. Vamos ao lado do Denis. Espere de novo. Deve ir para o Dany. Vamos para. Oanno, oanno, oanno. Está bom. Está? Está dentro da casa. Está, 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 está em casa. Estão indo para trás. Desplまり, flash. Boa. Batei esse tiro. Cuidado, vejam a varanda, não estou sempre a imperar o que é. Está aqui, está aqui, está aqui. Tanta cara, não é? Trás de ele, ao invés de aguentar os legóis, não é? Para andar a mortes a ele. É para ele ter dinheiro para uma arma na próxima. Não, está lá dentro da bomba dessa. Pode rodar aqui. Cuidado com a varanda, cuidado com a varanda aí, Zé. Está tudo debaixo da varanda. Está a bomba. Proteste em ele, tem ele a bomba. Proteste em ele a bomba. Feche-me tudo, feche-me tudo. Se um dos morrer, não vais, meu. Balcone, balcone. Se eu passasse por mim, eu ia deixar o plantar. Para aprender a ficar no lugar. Qual lugar, Zé? Estamos a fechar as entradas todas. Ah, eu ia deixar, mano. Que era para eles ficarem com dinheiro para a seguir. Mas qual lugar, mano? Qual lugar? Eu não percebi. Vou defender aqui o bomba site, mano. Estamos a fechar as quatro entradas, Zé. Cá está. Da casa. Não é preciso ir avançar. Ah, apontá-lo, mano. Percebi. Estamos a perceber. Olha, eu falhei a flash. Flash aqui. Flash aqui, então. Acho que aqui, Rick. Aqui, aqui, aqui. Eu fico cá no outro. É a peca danos. Está outro, Rick. Está outro. Não, eles já estão lá. Está outro, Rick. Está outro. Lo frio. Um dos, de um.. Está aqui em um cara! Atrae um grenada! Está afimado em smoke! Estou a ver o pará! Estou a ver o bará! Está para fazer o bará! Estou a ver de um golpe antes. Está aqui um, está aqui um! Mantenha! Nossa, ela marcou, mano! Foda-se. Eu não estou a marcar. Ela marcou um. Como é que é possível? Ah My God... Fala... Olha olha... curto curto curto... Não vai, não vai, não vai... Eu tava aqui pra fazer barulhos e as pres... Eu tava aqui pra fazer barulho e as pres... Eu tava aqui só pra fazer barulhos... Eu tava só aí pra fazer barulhos... ... pra avançar nem tudo pra sair... Não é, crente... Faltou um... Era o que tava a picar no B... Agora deu... E aí Ai que fã que chicha da mocha cabrão Tinha-lhe que furar eu visto Porra Caraca Os gás sabem poder disparar Mas é que faz como são, eu não sei É os pontos, é os spots A sempre mesmo cheitas Eu vou de novo, eu vou de novo Seca Ah não, não quero ser que mal Eu vou de novo Eu vou de novo Tem que ir embora Eu vou de novo Eu vou de novo Ele pode se pegar Ele pode se pegar Eu vou de novo Isso Tá Ah... Já tá... Qualquer coisa avisa, acabou aí, hein? Só ouvi duas caixas aqui na casa, não sei se estão mais... Flasharam, não consigo? Smoke, quero ver. Smoke, smoke. Tommy, tu devias estar na tua posição, Tommy. Aqui, vamos lá, pa! Tá onde entra a casa, tá onde fica a vinha. Não percebo, não percebo, não percebo, não percebo. Deploying Flashbine. Foda-se. 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 Nem eu. Apanhou a bomba e foi para trás. Duas. Fumado. Ai, matou-me com o dedo. Já tá ensinado por ali. Foi, 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 foi. Tá dentro da casa. Ele não tem a bomba. Este foi, este foi. Matei e fui atrás. Vem. Vem. Back is real, né? Vai tentar de sniper no A? Não. Não é preciso de ninguém. Não é preciso de ninguém. Não, não começa a inventar, casal. Não, não começa a inventar. Não, não começa a inventar. Mas vais de tabra aqui? Eu vou vindo mesmo. Temos dois sniper no B aqui. Tá comigo? Master of sniping. Ui, estou a 6, estou a 6, estou a 6. Agora, na série? Calma. Smoke, 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 smoke. Tá mais? Smoke, não, não, não. Eles vão avançar. Vou fazer aqui barulho. Para que arrasos? Para que arrasos? Para que arrasos? Olha, cheater. Wtf? Espera aí? Espera aí ver um main. Um B, um B. Um B. Um B. Um B. Um B. Morreu um. Morre. Ah, cabecinha, cabecinha, Rick. Ah, meu Deus. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Está no smoke, está no smoke, está no smoke. Esquerda, esquerda, esquerda. Um, dois, três. Sério, Tommy? Eu não estou a jogar, Zé. Eu não estou a ver. Foda-se. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ajudar, Zé. Desculpa. Não ajudas, assim, então. Ajudas quando uma pessoa não sabe as coisas. Onde está? Está nas obras. Deve estar outro aqui, meu. Está atrás, está atrás. Guado hoje. Estou a ver. 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 O único por dia é que mostramos as nossas fraquezas. Oh, Tobi. Eles agora vão todos aqui. Estou a ver. Tudo bem jogo daqui. Foi bem juzgar. Vai jogar com quem dá a jogar aí... 1 para 3, ou 1 para 2. Aham. 1 para 2. Se eu acerte aquele left shot, era tudo diferente. vou descargar como é que eu acho que deu um headshot ao Tommy? sei lá Zedo no meio do fumo mas eu acho que ali há um sítio fixo se tu disparas coitão não vejo nada ai estou a avançar para avançar ai não consegui avançar foram-me tão bem metidas as stuns aqui eu disse logo que era prático e ele devia ficar avançado vai 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 então eles vão lá tudo bem Zedo, preciso de ajuda não estou fucked up protesto, protesto se que apareças aí no protesto, protesto eles vão entrar eu estou contigo vem, vem bem está lá um atrás ao fundo bem a esquerda bem bem jogado Zedo não sei não sei se tu vais para cima deles mas mataste dois ali um obras e outro a seguir foi muito importante vamos vamos vejo que os ganchos fizeram ali Zedo até fiquei doente ele se está na arma acabou eu nem consegui sair do stuns fazer molotovs vocês não estão usados eles passam molotov molotovs mas quando passarem já estão com menos perto de 20 já estão com menos 20 tchau eu disse uma que eu não é eu não vou descer eu não vou descer é ui que lagado a sério 3,3,3 CT e o dano está a passar está a passar tem mais ui mantém um e está outro está a passar para aqui está a avançar está um um está tudo bem um CT e um banana o banana está a voltar para trás o banana está a voltar para trás isso calma 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 e estão os dois pelo mesmo lado o mal é esse mas agora não vale a pena nem dar a volta a bomba está aí nós estamos atingindo sim não 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 2, 2, só um... Tá atrás de nós, man. Ele tá atrás de nós. Tá aí à esquerda, tá aí à esquerda! Tá aí? Então... Tensu! Vamos jogar! Filha da puta, tava na árvore, ruxa-xau. Ah, Deus! 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 E aí, deu a Ah, aqui! Em cambiamos, ela! Seu caindo, se você caindo? Eu vou. 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 Zez, está dentro da liberaria. Eu estou passando por cima. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Calma. Estou aqui. Estão aí, Danis. Na porta, Danis. Já estou à esquerda. Boomba está no site. Caraças, que mal jogado agora. Lébrei um. Passou aqui, passou aqui. Mais, tens mais, Rick. Calma, tens mais aí, Rick. Vai, Rick. Smoke. A Boomba está aqui dropada, não está? Eu sei, eu sei. Ah, tá, tá, tá. O chato, o chato, o chato, o chato, o chato. Quem está a ajudar? Cuidado, tá, tá. Olha o Danis. Vai na faméla, vai olhar com o elástico do homem, que ele está sozinho lá na bomba. Não, vai para o... Espera, espera. Ele está para a direita. Eu sei, eu sei. Está à direita, Rick. Pode passar a esquerda. Ah, come on. Foda-se. Tempo, tempo, 10 segundos. Tempo, tempo. Eu sei que o gajo está à minha direita, man. Acho que tem time, desculpa, Danis. Vai plantar, Danis. Oh, não acredito, meu. Oh, meu Deus, eu não acredito nisto. Qual que a vantagem? Não, não me lembrei que era esse da bomba, Danis, que eu... Ih, sim, eu andava a bater-me, caralho. Não me lembrei que eu tinha a bomba. E eles, apesar de que eu estava a bomba botada... Não, não, não. Eu estou em ICO, 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 ICO. Esteira, toma lá, não queres? Não, 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 não. Oh, meu Deus. Não me deram nada. Ah, está aqui no chão. Oh, meu Deus, no sério, mano. Zez, eu subi com esta à minha direita. Não me diga que está à direita, está à direita, está à direita. Esta foi mal perdida, porra. Estão a um terreno, LOL. Estão a um terreno aqui pelo Mike, é uma maravilha, mano. Estão a um terreno aqui pelo Mike, é uma maravilha, mano. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estico, dois. Dois. Estão três, Danis. Vê a caída, Danis, Danis. Não vais, não vais, Tomi, vais picar, Tomi. Está lá, bom. Piquei o gajo, piquei o gajo todo. Piquei a bomba. Piquei a bomba. Piquei o gajo todo. Piquei o gajo todo. Piquei o gajo todo. Está cá, está cá. Deve ser-se-se-tá. Ele pode ser-se-se-se. Boa. Boa. Estão a três, Danis. Já estão aqui, Danis. Está cá, está cá. Está cá, está cá. Estão a três, quem é que estou a matar, irmão. Vai. O que é que o caramba mata este ping 300. Estão aqui, estou aqui, estou aqui. Estão aqui, estão aqui. Estão aqui, dois. Ajuda, ajuda, ajuda. Estou, estou com um... Calma, calma. Estão de frente para ti, está um de frente para ti, Tomi. É o teu amigo. Está fechado. Não, não. Fica lá, Danis. Fiquem lá. Fiquem lá. Eles rodam. Eles rodam. Eles rodam. Cuidado. Foda-se. O que é que está aí, irmão? Vem aqui, vem aqui em meio. Vem aqui em meio, irmão. Pois, não estudaram. Claro que sim. Ui! Bem, Tomi! Ei, vocês não vêm me contar? É só um, mano. Eles ouviram-me sair. Um, dois, outro com Tomi. Alguém quer a capa? Eu não. Eu já tenho uma origão. Hum. Vou dar-lo, vou dar-lo, vou dar-lo. Vou ver o que é que está. Eu acho que é que eu tinha coleto, mano. Eu vou... Vou forçar um bocadinho. Oh, Tomi. A sério? Uhum. É, não. O que é, Zé? Estamos a defender. Precisamos ganhar a ronda. É? Então vá. Então vá. Eu fico. Pronto. Tampou que tu pediste. Não somou que eu travei esse, filho. Eles estão ali. Eles estão aqui, já. Já me deixaram. Um pouco até-se. Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. E aí está aqui. Calma. Não, não, não. Já estão lá. Vocês estão lá. Vamos à esquerda. Vamos à esquerda, vamos à esquerda. Calma. Olha os passos. Caralho meu! Foda-se! O ultimo pit! O ultimo pit! Estás jogando bem Danis! Estás jogando bem Danis! Está pit! Não se chamem de pit! Que pit! Que pit! Que pit! É lá naquela espada, Rick! Naquela espada, Rick! Estás cedendo! Vou-te morto! Uuuuh... Ele daí na espada! Pôrra, mano! Estás on fire, tá? Verdade, bem jogar! Bem Danis! Acabaram de entrar ali e flashear um monte de filhos de um Ego, mano! Ai meu Deus, meu Deus! Né? Uhum... Ah nada! Ah nada! Deu-se trelo! Não joguem-me nada a isto! Nada, nada, nada! É aguentado! Mas pronto, se trovo um bocado é bom! Né? Estás jogando melhor! Jogava! Estás jogando! 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 Pôrra numa outra vez, Fiz uma smoke e flash, em outra vez! E aí é outra vez! Nhai... pediram-se que for aqui em Montreal zei, Wascharam-me outra vez! Fora-sse! Nona rush horrível! Aí te f*****! Aí te f*****! Aí te f*****! TÁ g Nicole que tá Mang0e! Eles vêm, eles vêm aqui ó! Teste! Teste, esquece. Eu DALLGO... Se eles vieram aqui a M calib0, por cima é acrílico. PEN appliesm'dem Temos outro, temos outro Temos outro, temos outro! Não, não, não temos. Era só para eles saberem que eu estou aqui. Ah, pensavas que a flash vai dar sempre e o canadinho andou com a flash aqui. Ah, vai dar sempre. Aí, está no morro. Ui, 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 ui. Não rodem. É o último. 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 Marquei o todo. Marquei. Ah, vai-te a lixar. Não consegue matar a filha de marido. Espera aí. Espera aí. Há 60. Como é que eu falhei então? Já vem aí. Vem para trás. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem para o doido. Vem jogá. Vem na comeback. Quando a gente poder ajudar vocês para vir para lá, ficam sempre lá os que conduí no bom site. Como a gente faz quando vai ajudar vocês não. Não venham os dois. Seguem um. Podemos. O M4 esquece. Eu estava a guardar o M4. Eu estava a guardar o trunfo agora mesmo para o final do jogo. Agora sim esquece tudo o que tu viste. Jogavam as básicas na escola, Dani. Não, não. Jogavas não. O Dani parece que jogava básicas. Também manda ali o coto. Ah? Já. Vem para trás. Vem para trás. Calma. Vem para trás. Vem para trás. Mal cresceu. É de coi. É de coi. Cuidado aí com o B. Cuidado com o B. É de coi aqui. Cuidado com o B. O que é de coi? Cuidado com o B. Cuidado com o B. Cuidado com o Cresc. O Cresc está sem vida. Aparece tu. Denis, aguenta. O Cresc está sem vida. Eles vêm, eles vêm. Muda de posição. Caralho, mano. Estás picado. Oi, tu ainda aguenta-te uma M4. Eu sei que eu f*** esse. Tá indo pra trás, ele tá indo pra trás, mano. Não tô dois, gente. Com dois pedidos. É pra trás? É, é. Eu posso... Vem, Tommy. Cuidado. Calma. Nós estávamos a rodar. Deita-te aí, deita-te. Deita-te. Ele está à esquerda, deita-me! Já foste. Cuidado, cuidado. Não é mais assim. Não é mais assim. Não é mais assim. Já foste um. Estavas esta vez, né? Também é. É preciso nos atar à tua espera. Não é mais assim. É preciso nos atar. É preciso nos atar. Deixa eu... Tá a plantar. Ah, agora vai, né? Xie... Ah, mas é bem no resto. Ah, tem. Ah, tem. Tá a tempo. E vai pelo mar... Ah, vai. Quero ganhar isto, maninho. Está bem, ele também. É isso que era assas. Agora vamos lá. Agora temos de ganhar duas. Agora. Peguei tudo, mano. Quero me dar apoiado aí. Vamos lá, mano. Vou aguentar a cada ali a pistola. O ICO, ICO, ICO. O ICO! Não, não, não. Temos de ganhar. Temos de ganhar! Temos de ganhar. ICO, ICO, ICO. Não tem dinheiro, maninho. Seu, ICO, ICO. ICO, ICO, ICO. ICO, ICO, ICO. Bora, 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 bora. Rápido, ando. Não tem dinheiro, gente. Já tenho, já tenho descanso. Não tenho dinheiro. Vão lá, vão lá, vão lá. Vão lá, vão lá. Vão lá, vã. Terminado, terminado. Morre. Fica uma égua. Se vocês verem no anexo, não sei. Pronto, mas vês e escondes e avisas. Tu entras disparando. Está dentro da casa. Ui, se eles estão indo muito. Vamos lá. O que está? A bomba está aqui dentro do boy. Acho que não está ali. Ajuda a vizem. Está aqui um. Está aqui, ouvi, ouvi. A bomba está a drop dentro. Ele está lá, está à minha espera. Ele matou-me. Zé, está um epicity spawn. Não, ele está a ir meio. Está a ir meio, Crazy. Não está a ir aí, Crazy. A tua esquerda. Ah, já estão dentro da casa. Bom dois, bom dois, dois. Falta de apoio. Fechar a bomba. Agora esqueçam. Vamos lá. O outro estava na janela, Dandy. Desculpa, Dandy. Na varanda. Cuidado, Rick. Cuidado os pés, os passos. Aqui é a minha direita. Está a bomba, não é? Está? Está? De certeza? Pai, ele já não tem tempo de pirar. Ele já não tem tempo de pirar. Ele já não tem tempo de pirar a vez. Escolam-se. Não tem. Diz-me se passarei alguém. É o Rick. Diz-me se passarei alguém. Vai vir, Rick. Vai vir, Rick. Ele tem tempo de dizer. Ele está aqui, Tommy. Ah? Ou não? É o Rick. É o Rick que está a fazer barulho. E agora, Zé? Depois vou dizer. Ele tem tempo de dizer a meia hora que ele tem tempo. Rick, não avance sem o Dennis. Não avance sem o Dennis. Vão os dois para um, não é? Vão os dois para um, não é? É o John Rand, mano. Vai aparecer de repente. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado aí. Que a ponta está na posição ofensiva. Está ali. Está à direita. Está à direita. Ei, ei, ei. Entra aí dentro. Estava nas obras. É melhor que vinha a obra. Vai, vai, vai. Oh, não. Jesus Christ. Já tinha tempo. Por que vocês estavam a dizer que não? Não, mano. Ai, meu Deus. É de ganhar, já não ganhamos. Não percebis, Zé? Eu ouvi passos. Pensava que não estavam a fazer passos. Afinal, era horrível. Não estava, não, mano. Eu ouvi passos. Não estava a fazer passos. Eu ouvi passos. Na câmara do Dennis. Vou fazer fortuna falares, mano. Então, mas não podia ser eu. Não estou a ouvir passos. Bora, bora, bora. Acaba. Não podia ser. Não podia ser o gajo. Pai, já estava ali. 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 Ah, bem. Eles estão tendo smoke. E o caralho é que adianta. Calma. Não. Eu não tenho atenção que eu estou aqui, mano. Toda. Estou aqui. Dá-me, dá-me coisa. Dá-me boost aí. Dá-me boost, não? Não. Vai vir pelo moi. Ali, ali, ali à frente. Ali à frente. Três dentro da casa. Três dentro da casa, Dan. Desculpe de alto. Nunca consigo subir isto, sério? Pai, eu estou indo peito, meu irmão. E ando aqui ainda. Eu usei fortes aqui, Zé. Sabe, mano. Não sei o que estão a tentar subir. E a gente está a digitar três gajos não. Estão aqui, Zé. Estão cá para a alma. Espera. Se acerteza que eu não estou a bomba? Calma. Eu gosto de matar a alma. Denys, cuidado que eu não estou a ver já aí a parte de baixo. O meio. É que eles podem te aparecer por baixo. Estou a picar no... Calma, calma. Não piques. Não piques mais, não piques mais. Eu já não estou... A varanda estou cá em baixo. Não sei se... Estão cá... Estão com a varanda aqui em baixo. A varanda ali em baixo. Aguenta, aguenta, aguenta. Calma, eu piquei a uma e a bomba aqui. Aí em baixo. Abaste aí. Estes jogadores também é muito bom. Burri? Burri? Tá, tá. Ele está aqui comigo. Não piques, não piques. Só na varanda. Entrou casa, entrou casa. Entrou casa, entrou casa. Não tenho balas. Tem uma acampada aí. Aqui arma comigo. Aqui arma comigo. Oh my god. Mandei guardada. Não diz-me que mandei guardada. Não mandei. Fica ao pé nos meus pés. Acaba dentro da casa. Fica a ver este. Deixa o pé. Calma, calma, Zé. Toma. A bomba está aí. Não está? Está. 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 Depois ele tem que ir buscar. Está lá. Está lá. Está lá. Calma, calma. Vai partir, calma. Vai partir, Denis. Para aqui, Denis. Só qualquer... Veste, estava de costas. Não, qualquer... Temos 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 5. Esperem. F***. F***. Fixe a ping, Charlotte Town. Fixe a ping, Charlotte Town. Fixe a ping, Charlotte Town. Yes, Charlotte Town. Yes, Charlotte Town. Arroi, chau, chau. Nice job. Nice job. Arroi, chau, chau. Eu vou pensar que ia ser easy. Ni hao, chechei. How, che. Easy peasy lemon cheezy. You too. Oh my god. Eu estou let free lates. I can'tar f***.